Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a esse espetáculo de sala comercial. Essa daqui é uma decorada, ok? Então, eu vou mostrar as áreas. Então, você considera o que é possível você fazer com a sua sala. Essa sala vai ficar localizada no Manhattan Shopping, em Águas Claras. É um empreendimento totalmente novo, ok? Vai ser um dos melhores shoppings de Águas Claras. Então, vamos lá, vamos seguir aqui com o vídeo para me mostrar para vocês o que é possível fazer. Essa sala aqui, ela tem 31 metros quadrados, mas no Manhattan Shopping vão ser salas de 30 metros até 65 metros. Então, vai ser bem amplo, né? Então, aí você já imagina. Aqui você vai ter a recepcionista, né? Aqui você vai ter os seus clientes aguardando, né? Ser atendido. Lavabo, né? Olha que sugestão bem bacana desse lavabo. Então, seus clientes ficam aqui. A recepcionista vai ficar aqui. Antes de mostrar, né? Essa área. Eu vou mostrar aqui, ó. A recepcionista fica aqui. E aqui tem uma copa. Aqui você já entra para a parte de atendimento. Está vendo? Ideal para quem é advogado, arquiteto, até dentista, tá? Olha como ficou bem interessante. Agora eu quero que você imagine. Você aqui, ok? O seu cliente, né? E o parceiro, parceira dela aqui. Você ali, fazendo bastante fechamento de negócio. Entendeu? Com certeza, no Manhattan Shopping, vai ter muita... É... Muita visita, muita gente passando. Então, com certeza, vai engrandecer o seu negócio. Você vai atender mais clientes. Então, você aqui, fechando o negócio com seus clientes. Ao mesmo tempo que eles estão aqui, já fazendo o Pix para você, tá bom? Aqui mais uma sala, né? Lembrando que essa é uma sugestão de decorada, tá? Essa é uma decorada dando sugestão do que pode ser feito. Claro que você vai decorar de acordo com o seu gosto. E de acordo com o seu negócio também, tá? Então, essa é uma sugestão. Olha que bacana. Esses... Esses fios de LED, né? Uma sugestão bem bacana e moderna também. Tem uma pia aqui, né? A lateral. Com o armário superior. Eu acho que é essa parte que eu mais gostei, viu? Vou ser bem sincero. Essa aqui é a melhor parte. Olha. Você tem uma condicionada em cima. Você aqui, fechando o negócio. Certo? Então, sala comercial no Manhattan Shopping. De 30 a 65 metros quadrados. Seus clientes aqui também. Me aguardando. Atendente, né? Sua recepcionista aqui. E um lavabo. Então, é isso. Espero que você tenha gostado, tá? Esse Manhattan Shopping, ele ainda está em obra. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou deixar o meu contato aqui na descrição. Caso você tenha gostado, né? Você pretenda montar um negócio em águas claras. Por favor, me chama. Que eu vou ter o maior prazer do mundo em lhe atender. Então, obrigado. E até a próxima.